Hoje, quando a gente já deve fotografar, né? O Superfírito da Argentina também são muitas águas como essas e várias vezes. A gente fica por aqui, você fica agora com o Jornal da Record, as notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima vez pra você. Até amanhã. Até amanhã. Já aproveita, pode voltar para o Instagram e se inscreva no nosso canal também. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.